Olá, minhas delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar sobre um caso de uma mulher que se apaixonou pelo homem que a assaltou. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, nos comentários, o link para emagrecer de vez. É um projeto super incrível, onde você vai ter dicas maravilhosas aí para perder peso com saúde. Esta história eu li na revista Veja, achei bastante interessante. Vou ler um pouco aqui da história para vocês. Eu me apaixonei pelo fulano de tal quando ele me abordou dentro do meu carro de carga numa tarde de agosto de 2018. Tenho minha própria empresa em Barueri, uma pequena frota de cinco fiorinos que fazem entregas de produtos farmacêuticos. Quando eu estava indo à penúltima farmácia, entrando no veículo, ele abriu a porta do passageiro, sentou-se ao meu lado, pediu que eu ficasse quieta, não mexesse no celular e continuasse dirigindo. Em nenhum momento mostrou estar armado e me garantia que nada iria acontecer comigo. Eu obedeci e seguia o caminho que ele indicava. Nervoso, esse fulano de tal aí olhava constantemente para trás e para os retrovisores. Quando se tranquilizou, vitou-me com calma. Nesse breve momento, senti que o olhar dele foi diferente. Ele viu a foto das minhas três filhas no quebra-sol e me perguntou se eu era casada ou tinha namorado. Disse estar solteira. Segui dando voltas por uma hora até ele me pedir que parasse, pegasse meus pertences e saísse. Deu-me vinte reais para pegar um táxi de volta para casa. Interessado apenas na carga, pediu meu número para me devolver o carro depois. Passados apenas 30 minutos, ele me chamou no WhatsApp e avisou onde tinha deixado o veículo. Recuperado o fiorino, mandei uma mensagem agradecendo. No dia seguinte, ele me mandou, bom dia, perguntou se eu estava calma e se podia continuar com meu contato. E eu disse que sim. No próximo dia, ele continuou mandando perguntas e conversávamos como se o assalto nunca tivesse acontecido. Quinze dias de conversa depois, ele me ligou quando eu estava no salão arrumando o cabelo. Perguntou-me se eu ia sair e por trabalhar demais, expliquei que não saía para me divertir e sim me arrumava para ficar em casa. Ele duvidou e eu o provoquei a ver pessoalmente, mandando meu endereço. Logo depois, Emerson apareceu na portaria do meu condomínio, onde passamos a noite conversando. Avisei que a única maneira de sairmos seria ele trabalhando comigo, começando às quatro da manhã e com uma única condição. Não colocar as mãos em nenhum objeto. Eu achando que ele não queria nada com a vida, o encontrei esperando na portaria antes do expediente. Ele amou, dizia que era um mundo que não conhecia e por um mês aparecia todas as manhãs para repetir o encontro. Quando decidiu me pedir em namoro, aceitei e deixei a chave de mafiorino na mão dele. Você quer mudar de vida? Esta é a sua chance, disse a ele. Minha família sempre o aceitou e apesar de ter perdido amigos no trabalho, quando souberam o jeito que nos conhecemos, ganhei os amigos dele. As pessoas acham que o que senti foi um distúrbio, que confundi ter medo com amar, mas não tenho dúvida de que gosto dele. Nós nos damos tão bem que nunca sequer brigamos. Assistimos a Bonnie e Clyde, uma rachada de balas e achamos a história parecida com a nossa. Fizemos juntos uma tatuagem com referência ao filme no braço esquerdo e escrevemos o nome um do outro acima do peito. Ele nem me chama mais de Lana, só de Bonnie. Meses depois, Emerson reuniu a família e toda a comunidade de Jaguaribe em Osasco e se ajoelhou com uma aliança comprada com o próprio dinheiro. Casamos no civil em 2019, mas não deu tempo de casar na igreja. Ele foi preso preventivamente em decorrência de outro assalto no passado, no qual foi reconhecido. Emerson está no pavilhão disciplinar, estudando e trabalhando na cozinha, sem faltas e com bom comportamento. Se é condenado, poderá pegar até seis anos de prisão. Contratei um advogado, mas se ele errou, tem que pagar, não é? Por causa da pandemia, desde março não o vejo pessoalmente. A penitenciária só permite chamada de vídeo de cinco minutos. Eu e minhas filhas, Vitória Beatriz, Maria, Lucie, lhe mandamos cartas pelo correio. Ele solicitou o reconhecimento de paternidade socioafetiva delas. Emerson é brincalhão, simpático e adora as crianças. Por não ter tido educação formal, ainda fala muita coisa errada, mas gosta de aprender e ser corrigido. Ele espera um dia transformar nossa história em um livro. Quando fizemos um curso para noivos, lembro do padre dizendo que o casamento é como o frescobol, porque cada um tem que buscar a bolinha e os dois juntos não podem deixá-la cair. Para confortá-lo na prisão, escrevo nas cartas que o jogo sempre será frescobol. Tudo o que ele queria era conhecer alguém que mudasse a vida dele e, graças a Deus, Emerson sairá de lá uma outra pessoa. Essa é uma história bem delicada e a minha opinião aqui não é uma opinião final, nem a única, nem a absoluta. Acredito que eles são adultos e sabem o que fazem. Existe uma síndrome chamada síndrome de Estocolmo. Eu acho que muitas pessoas já ouviram falar, é muito famosa essa síndrome, onde a pessoa se identifica com o sequestrador, com o assaltante. É um mecanismo até mesmo inconsciente, onde você busca elementos em comum com o seu sequestrador, com o assaltante, a fim de sobreviver. Então pode acontecer, em caso de extrema tensão, de extremo nervosismo, essa afeição imediata. A pessoa começar a gostar do sequestrador, do assaltante e até mesmo começar a protegê-lo de outras pessoas que falam Esse cara aí não é bacana não, ele te assaltou, veja bem, ele não fez algo bom com você. Em nenhum momento do relato ela fala que ele devolveu a carga, ou se moveu a fim de devolver a carga. Não estou falando que isso não aconteceu, mas ela não mencionou. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a mulher está num momento de fragilidade emocional extrema, de carência, e tem aquela ideia de que precisa de uma figura masculina aí pra sofrer essa carência. Vem um cara que a assalta. Ele a assaltou. E ela simplesmente começa a trocar mensagens pelo WhatsApp com o cara, marca o encontro e o leva até a sua residência, onde existem três filhas. Olha que perigo de um cara que a assaltou. Vamos lembrar. As pessoas podem mudar? Podem mudar. Eu acredito, gente, eu sou psicóloga, eu acredito na mudança do ser humano. Senão seria bom eu fazer outra coisa da vida, né, se eu não acreditasse. Mas assim, elas mudam quando elas querem mudar, e não quando a gente quer que elas mudem, entende? É arriscado você começar um relacionamento com um cara que te assaltou. É muito arriscado. O cara já começou errado no rolê, entende? Tem tantos homens de bom caráter por aí, tantos homens bons, né? Por que não dar uma selecionada melhor? Agora eu vou deixar também uma pergunta. Qual a diferença desse cara para um político? Porque muitas pessoas já falam Nossa, que absurdo, o cara assaltou ela, e ela está namorando com esse cara. E os políticos que o cara assalta milhares, rouba o dinheiro da meirela da escola, o dinheiro que vai para a saúde, rouba muito mais que esse cara aí que roubou a carga, e o cara está lá casado, tem filhos. Então, cuidado nos julgamentos, né? O que eu estou colocando aqui são coisas para você prestar atenção numa pessoa, né? Mas não estou também querendo condenar esse relacionamento e julgá-la. Mas preste atenção. É este o tipo de relacionamento que você deseja para você? Uma pessoa que já começa errado, que já começa te assaltando. É bem complicado. É uma situação bem delicada, que envolve reflexão. Será que vão ter coragem de deixar com ele algum objeto? De confiar alguma coisa com ele, sabendo desse passado? Espero que de fato ele mude, né? E não faça mais isso. É uma oportunidade única que ele está tendo. Parece ser uma mulher muito trabalhadora, corre atrás da vida, tem a sua empresa, cuida bem das suas filhas. É uma oportunidade para ele repensar a vida dele e de fato fazer as coisas certas. Quem é que tem uma oportunidade dessa na vida? De recomeçar, sabe? De fazer as coisas certas. Agora, veja bem. A questão de a pessoa roubar porque não teve oportunidades na vida, porque é pobre, é algo que eu discordo, tá? Sempre existem saídas, sempre existem caminhos para quem quer de fato fazer a coisa certa, né? Porque roubar é um caminho mais óbvio. Não estou nem falando fácil, mas às vezes mais óbvio. Porque fácil nada é extremamente fácil também, né? Mas, assim, a gente tem que correr atrás das nossas coisas de uma forma honesta e digna, independente da nossa classe social. Porque não tem essa de que, ah, roubou porque era muito pobre, porque não tinha como fazer, ninguém deu oportunidade de trabalho. Negativo. Roubou porque quis roubar e eu sou contra isso. Conheço muita gente pobre aí que é pedreiro, recepcionista, vende bala no trem, vende bala na rua e nunca tirou um real de ninguém, tá? Então, é uma situação, de novo, muito fora da curva, né? Ela teve muita coragem de seguir com esse relacionamento. O cara tá preso pra você ver, olha que situação, né? Até mesmo pra visitar o cara, às vezes a mulher tem que passar por situações constrangedoras. Esse é o tipo de vida que você quer pra você, né? São coisas que a gente tem que pensar. É uma história bastante curiosa, né? Por isso que eu trouxe aqui, eu quero que vocês conversem nos comentários, assim. Para pra pensar, se fosse com você, o que você faria? Eu, particularmente, não daria ideia pra um assaltante, né? É... coisa minha, enfim. Poderia ser o Brad Pitt, gente. Poderia ser o cara mais bonito, inteligente do mundo, mas não dá. Sabe por quê? Tem uma coisa que eu admiro muito nas pessoas, que é o caráter. A pessoa ter uma boa índole. Ser trabalhador, pra mim, é muito importante. Ele não precisa ser o mais bonito, o mais inteligente, mas tem que sim correr atrás do dele. Sabe por quê? O que pode acontecer? Você ficar depois sendo responsável e tendo um sanguessuga na sua vida. Essa mina, ela vai ter que ensinar até o cara a falar, você vê. Ele nem fala direito e tal. Provavelmente, ela vai ajudá-lo, vai dar as oportunidades pra ele. Meio que ele vai ficar na cola dela, né? Pra se reerguer. Porque ele não é esse tipo de pessoa que eu quero ao meu lado. Eu quero uma pessoa que saiba trilhar o seu próprio caminho, sabe? Não que eu tenha que ficar guiando a pessoa, dando oportunidades para a pessoa. Enfim, ajudar tudo bem, mas... Ela vai ter que fazer muito mais que ajudar, né? É uma situação bem, 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 bem delicada mesmo. E fiquem espertas, sabe? Eu acho que até que ponto vale a pena passar por tudo isso só para ter uma pessoa do lado? Tanto trabalho, tanta preocupação. Ela vai ter que ouvir tanta coisa. E até mesmo se preparar, porque... Com certeza as pessoas da família dela vão falar muitas coisas pra ela, né? Pessoas próximas que gostam e se preocupam com ela vão falar, com certeza. E tem que falar mesmo, tem que abrir os olhos, né? Porque às vezes a pessoa está tão anibriada, está tão apaixonada, que ela não vê o óbvio. Ela não vê que esse cara simplesmente não era para ela. Ela poderia ter uma pessoa melhor ao lado. E eu não estou falando em questões financeiras, não. Estou falando em questão de caráter, tá, gente? Caráter é inegociável. Inegociável, bom caráter, ou você tem, ou você não tem. E vocês de casa, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Aparece um clique em você, já estará inscrito. Me sigam lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!